Amigos, amigas, queridos, queridas, eu coloquei esse rapaz em cena no último vídeo aí, deem uma olhada nesse último vídeo que não viu ainda, eu conto um pouco da história dos canivetes, conto que esse tipo, esse formato, esse princípio de canivete, ele é praticamente dos primeiros, não dos primeiros mesmo, número um, número dois não, porque lâminas dobráveis existem há muitos e muitos, há séculos inclusive, mas dos primeiros, os primeiros canivetes, os primeiros bons canivetes, bem elaborados por cutelarias, tinha esse formato, esse princípio aqui, duas, três, uma, duas, três ou até quatro lâminas, eu falo um pouco disso no último vídeo, deem uma olhada, esse é o Coleman Canoa, chama Coleman Canoe, Canoa, é o formato, né, que é o formatozinho de embarcação, eu conto isso também no vídeo, falo da importância desse formato, da fama dele, inclusive, o ex-presidente norte-americano, Lincoln, num dia do seu assassinato, utilizava um desses no bolso, né, eu falei isso também no outro vídeo, ele foi assassinado aí, assistindo uma peça de teatro, um maluco, um ator doido, entrou e atirou no presidente, no ex-presidente. Abraham Lincoln, anos de 1800, bom, o Coleman Canoa é o canivete mais confuso da internet que eu já vi, não tem informações sobre esse cara, não existe review no YouTube sobre ele, se vocês têm, conhecem algum review, deixa o link aí pra mim, por favor, eu não vi nenhum, agora se esse for o primeiro, merece um like, merece que você se inscreva no canal, nossa, que apelação, nada a ver, mas enfim, realmente não existe, as informações na internet são imprecisas, fala de 6 centímetros, quando na verdade ele tem 9 centímetros, ele é praticamente o tamanho do Esparta, ou seja, um tamanho muito bom, sai do princípio chaveirinho, né, que é de 4 a 6 centímetros, seria chaveiro, ele sai desse princípio, eu gostei bastante do acabamento desse rapaz, na verdade a Coleman é uma empresa, uma cutelaria que faz muita coisa, e os canivetes deles são legais, eles têm canivetes chamados táticos, né, eu que não tenho nenhum, mas a Coleman tem, inclusive eu tinha um, apresentei uma pessoa que gosta de canivetes táticos, não é meu caso, tem até vídeo aí no canal sobre ele, é um Coleman também, cabo de madeira, esses dois intenços aqui bem polidos, bem preparados, bem justos, talas bem ajustadas ao aço inox, praticamente nenhuma falha de acabamento, impressionante como a Coleman caprichou nisso, acho que para ter, né, as cutelarias quase todas têm, se você abrir a lâmina pequena e a grana do Esparta, ele tem esse princípio, né, esse princípio praticamente dos primeiros canivetes. A forma que ele chegou até mim, eu disse no outro vídeo que ia contar a forma que ele chegou às minhas mãos, é o seguinte, foi novamente como meu primeiro canivete, foi aquela pontuação que o Banco do Brasil dá, para quem tem conta no Banco do Brasil, e olha que eu gasto pouquinho, viu gente, eu não tenho condição de estar consumindo, é nada, mas de acordo com os gastos, eles dão as pontuações ao longo do tempo, se acumula e antes de aspirar, você tenta trocar por um brinde, né, e eu dei meus pontos, mais 30 reais, para ter essa pecinha. Foi a que eu vi lá, foi tudo de última hora. Desculpa, não sei nem se foi vantagem, porque esse canivete também é muito louco na internet, eu vi esse canivete por 40 reais, e vi esse mesmo canivete por 200 reais, a variação de preço dele é absurda, ou quem colocou por 200 não sabia o que estava fazendo, ou quem colocou por 40 não tem a menor ideia do que estava fazendo, essa é que é a verdade, mas bom acabamento, boa estrutura, o fato dele ter essas lâminas curtas, clipadas, meio ponta de lança, mais largas, você vê que é uma lâmina larga, ela tem muita barriga, muita largura, torna ele um excelente entalhador, já fiz um teste rápido na madeira, torna ele um cortador, realmente. Óbvio, né, aí vocês sabem, isso não é feito para trabalho pesado, né. E a lâmina pequenininha, que tem aí a história de ser a lâmina das penas, né, a gente falou sobre isso, todo ser humano, homem e mulher, utilizavam a lâmina na bolsa, alguns séculos atrás, porque precisava afiar as penas das canetas, as canetas eram feitas de penas, penas de aves mesmo. Então é isso, esse é o cola, é uma canoa, canoe, olhem na internet sobre ele, se vocês gostaram, deixem a opinião aqui e veem se acham algum review, alguma coisa, e deixem aí o link para mim, porque eu não vi, eu procurei, foi uma coisa muito rápida, chegou também muito rápido a minha casa, depois que eu fiz a escolha pelos pontos, a troca pelos pontos, tudo certinho, com nota, com endereço, a nota dele veio 68 reais. A gente não tem ideia de quanto é, porque a gente troca por pontos, né, e eu não tenho a menor ideia, como meu consumo é muito baixo, proporcionar a minha renda, por acaso, eu não tenho ideia quantos pontos vale um real, por exemplo, eu não tenho a menor ideia disso, mas eu gostei muito da peça, do canivete em si, vou usar, deve ficar muito bem no bolso do relógio, da calça jeans, a falta do buraquinho aqui para botar um cordão, faz falta, realmente faz, para mim, eu gosto do canivete com um cordãozinho, mas ele tem essa mistura, né, do tradicional, e nesse caso, com esse formato, nesse modelo, o canoa, né, que foi, inclusive, massificado pelos pescadores, na época, que utilizava aí para cortar linhas, tirar anzóis das linhas, trabalhar peixes, enfim, é histórico, né, é histórico esse formato, inclusive, contei que o Abraham Lincoln, o ex-presidente norte-americano, lá nos anos 1800, usava um no bolso, né, entre outras pessoas famosas, que usava, sempre com modelos parecidos, desses, uma, duas, três, ou até quatro lâminas, normalmente os de três lâminas, acho que a Coleman tem um de três lâminas, que é chamado de Camper, não sei por que chama assim, alguns se chamam caçador, Hansmann mesmo, caçador, né, normalmente os de três lâminas, tem uma lâmina grande, na extremidade do cabo, e duas lâminas menores, na outra extremidade do cabo, esse é o de duas lâminas, tinha até disponível de três lâminas, mas eu preferi o de duas, gosto do, do cabo de madeira, como vocês sabem, me atrai, é isso, era isso que tinha, para dizer para vocês, próximo vídeo, eu vou falar um pouco, dos meus últimos canivetes, porque acabei de ler, uma frase bem interessante, a frase diz assim, quer conhecer um homem, ou uma mulher, peça-lhe para ver, os seus canivetes, nossa, é poético, né, é poético, lógico, mas tudo bem, deve mesmo dizer alguma coisa, da personalidade e tal, de cada um, se você pedir, claro que você só pode pedir isso, para quem tem e gosta de canivetes, né, mas claro, isso é nada mais do que, licença poética, um abraço meus irmãos, até o próximo vídeo, tchau.